e alô rapaziada do youtube mais uma receita aqui né bem simples de fazer bom já deixei bastante adiantado né é para quem já me conhece sabe que eu deixo tudo adiantado para andar mais rápido o vídeo primeiramente né você vai limpar o frango todo mundo sabe como é que limpar o frango aí fazer esse frango vamos fazer na grelha ok então o que você faz você corta o frango aqui na parte de cima limpou o frango na parte de cima né você vai abrir o frango para temperar ok quem gostar do vídeo aí pode escrever no canal e agradeço sair os mais de 500 inscritos no meu canal aí tá legal aqui esse tempero aqui esse franguinho aqui daqueles frangos e compra na brasa aí na churrasqueira tá ok então isso aqui ó que que leva aqui você vai pegar um punhado desse aqui mais ou menos ó de sal né aqui já tá tudo misturado tá depois você quiser ver que que leva só você voltar o vídeo aí e anotar de receita aí então já vou temperando para adiantar que que vai aqui aqui vai o sal né misturado tudo uma colher de sobremesa tá junto também vai alho tá vai também salva ou salvia né toda colher de sobremesa tá ok vai também um pouquinho de pimenta de pimenta do reino essa aí fica a critério de vocês tá tá vai coral também leva colorau também sal já falei né leva também orégano tá leva também a pimenta do reino já falei né e louro em pó tá legal então você mistura bastante aí ó tá vendo aí ó bastante franguinho aí tá por dentro por fora eu já fiz esse frango fica muito gostoso então resolvi fazer porque eu sempre teste primeiro antes de fazer tá não tem mistério nenhum também não tá como todo mundo já sabe as minhas receitas são bem fáceis de fazer quem quiser saber qual é o tempero que estou usando é só voltar o vídeo aí tá mas eu falo de novo aí ó é alho o arégano pimenta do reino salva tá ok é louro em pó e colorau em pó tá legal e sal né acho que já falei sal de novo aí então não tem erro só você foi dar isso aí tá ó aí fica bem temperadinho tá esse aqui naquela que você precisará deixar um dia para o outro não você já faz isso aqui e pode deixar uma linha só a gente nem precisa deixar nada a gente que eu fiz não deixei nada é que ficou bem legal bem saboroso tá tá isso aí até o próximo vídeo aí essa aqui é parte 1 né aí eu vou ligar churrasqueira para o vídeo não ficar muito extenso depois eu mostro como é que ficou pra vocês aí um abração a todos aí até o próximo vídeo aí E aí E aí